Pessoal, presta atenção. Como eu estava falando, a meia guarda, e antes de continuar aqui, sininho, dá um like, vamos fazer os vídeos subir, vamos que vamos, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Então é o seguinte, eu falei que a meia guarda e a guarda de gancho são guardas irmãs. Então eu vou fazer aqui uma variação da meia guarda para a guarda de gancho, exatamente na pior situação que você pode estar na meia guarda. Porque quando você está na meia guarda aqui, lembra o pessoal que está entrando inscrito no canal lá, tem várias aulas de meia guarda, o ideal é que eu mantenha tanto o lado da esquina quanto o lado de fundar para debaixo dele. Entendeu? Aqui no caso eu vou em paz costas e aqui no outro caso eu entro para debaixo dele para ir para a meia profunda. Eu mostrei isso lá, tem vários vídeos. Então preste atenção, a pior coisa que pode acontecer é ele esgrimar meu braço e abraçar minha cabeça. Simples assim. Por quê? Porque como que eu vou entrar debaixo dele com a cabeça abraçada? E como que eu vou para as costas dele com a esgrima dele aqui? Por isso que eu falo várias vezes da esgrima, parece insistência de ficar falando sempre no mesmo tema. Mas é porque eu vejo a importância dela em todas as posições. Não tem posição que eu tenha ou não tenha que ganhar esgrima, né? Eu tenho que estar preocupado com ela o tempo todo. Eu posso até fazer sem esgrima, esgrimado, mas eu tenho que me preocupar com ela. Então volta lá. Então eu não posso deixar ele chegar nessa posição. Se ele chegou nessa posição, abraçou minha cabeça, esgrimou o braço, está lá na posição. Eu vou fazer uma variação aqui de meia guarda para guarda de gancho. Mas antes de fazer essa variação, eu preciso impedir um posicionamento dele aqui, que se ele fizer, ele vai me incomodar. Então esse quadril dele tem que estar controlado, porque se não tiver controlado, ele vai jogar o ombro no meu queixo. Entendeu? Quanto mais ele puder avançar o peso dele, pior para mim. Como que eu faço isso? Como que eu impeço isso? Primeira coisa, eu tenho que abraçar a cabeça dele lá. Está vendo? Por quê? Porque quanto mais a cabeça dele vai indo lá para perto das pernas dele lá, mais isso aqui vai apertando, além do quadril dele da vinha ainda. Então eu não posso deixar tomar esse amasso. Entendeu? Não posso deixar. Outra coisa, aqui ele está passando abraçado. Se eu deixar ele subir essa esgrima dele aqui, eu vim com ela mais para cima, olha lá como é que eu vou fazer. Aí ele pode só inverter a cabeça aqui e começar a passar esgrimada e eu não tenho como fazer nada. Então eu tenho que tomar cuidado com isso antes de tudo. Então presta atenção, eu para fazer essa transição, eu preciso, primeira coisa, ir lá perto do cotovelo dele e pegar lá na faixa dele. Por que que eu fiz isso? Para ele não subir a esgrima, tenta subir a esgrima lá agora, agora ele não sobe mais a esgrima. A outra mão aqui, tem gente que gosta de segurar na faixa, mas se você não conseguir, é só você escorar o quadril dele. Está vendo? Então o que que acontece? Você mantém, agora tenta avançar o quadril aí, olha, eu estou controlando o quadril dele e a esgrima dele. Está vendo? Agora o que que aconteceu aqui? Eu não estou conseguindo fazer a posição da meia. Por que que eu não estou conseguindo fazer? Porque eu não consigo nem entrar para o de baixo, entendeu? E se eu entrar para o de baixo aqui, eu tiro a mão, ele vai começar isso, a me incomodar. Está vendo? Se ele jogar o quadril aqui de lado, que tem gente que gosta de jogar, você consegue escorar o quadril dele e ir saindo. Outro detalhe importante aqui na meia, não é para ficar com esse trem aqui grudado o tempo todo. Você pode até ficar, mas você vai estar aqui se limitando no seu movimento. Eu preciso estar com essa perna livre, porque se eu fico com essa perna livre, essa perna aqui de baixo aqui, olha, ela com três dedinhos aqui no chão, você sempre apontando o calcanhar para cima e os dedos para baixo, você prende a perna dele, olha. Essa perna dele só sai se você ficar com ela assim, aí ele tira, olha. Está vendo? Mas se você ficar com ela bem fechadinha aqui, olha, com os dedos para baixo, ele não consegue tirar essa perna daí, olha. Está vendo? E aí essa perna minha fica livre exatamente para eu jogar quadril para o lado. Se der para eu botar, eu boto um escudinho. Ela tem que estar transitando, olha. Ela tem que estar podendo se mexer, entendeu? E ele preso lá na posição. Então volta lá. Travei o quadril dele, me ajeitei na posição, a perna de baixo travando e essa aqui se mexendo. O que eu faço agora? Eu dou uma saídinha de quadril, olha, e coloco o meu pé embaixo dele aqui. Tem gente que faz o seguinte, ele não consegue trazer a perna aqui que falta alongamento, ele vem andando com o pé aqui assim, olha, e depois ele dá um solavanquinho e joga o cara em cima do bicho. Está vendo? Agora mudou tudo. Olha só para você ver como é que um ganchinho mudou tudo. Mudou toda a questão, porque agora o elevador está lá. Então se o Wesley quiser passar a braçã na cabeça, ele toma a raspagem de gancho. Se o Wesley quiser mudar a cabeça para passar esgrimando, ele também toma a raspagem de gancho. E se ele ficar aqui na posição, sem fazer muita coisa aqui na posição, e eu já estou aqui, olha, eu posso simplesmente, já sabe que eu não preciso mais ficar segurando, que eu até quero que ele jogue o peso em cima de mim, eu simplesmente coloco a mão no braço dele aqui mesmo na hora que eu for levantar. Então eu levanto e seguro a mão dele, para ele não botar essa mão no chão, porque na hora que eu começar a elevar, uma das tendências dele era botar essa mão lá e isso. Por isso que essa mão que ele abraçou a minha cabeça aqui agora, como se eu falasse para ele assim, agora sua mão vai ficar aí, não mandei você abraçar a cabeça, abraça a sua cabeça aí, você quis. Agora eu vou usar essa mão aí. Então eu levanto ele, olha, pego o braço, dedinho no chão lá, lembra que isso aqui não muda. Sempre, olha, é ela que leva e coloca o cara lá, está vendo? Se você deixar o cara de baixo, presta atenção, isso aqui é muito importante, pode só ficar aí, vamos fazer essa posição separada. A guarda de gancho, eu preciso ter um elevador constante, então se a minha perna e o meu quadril não sair do chão na hora da raspagem de gancho, eu caio de lado certinho, se minha bunda ficar aqui no chão, meu gancho tem um limite, mas se eu consigo virar o dedo para baixo e fazer isso, aí ela não tem limite. Por isso que eu tenho que tomar bastante cuidado com o cara prender minha perna de baixo. Se eu estou aqui e ele consegue prender com eficiência essa perna minha lá embaixo, lá não consegue deixar ela mexer, me atrapalha, entendeu? Por isso que quando ele faz isso aqui, não adianta mais eu pegar a mão dele, eu pego o cotovelo para jogar para dentro, está vendo? Aí ele vai caindo aqui, a perna saindo lá. Agora ele não tenta dominar ela mais, agora ela me alavanca para cima, entendeu? Nessa última que eu mostrei aqui, é a mesma coisa. Então eu estou lá, fechei lá o braço dele, dei a saídinha de lado, entrei com o meu ganchinho, se não der para sair e entrar logo aqui, você põe o pé no chão perto e joga ele, põe o ganchinho baixo e joga ele. Está vendo? Você chega bem e vai caminhando com o pezinho assim, e na hora que chegar aqui, você sentir que está no lugar certo, você faz isso. Está vendo? Aí agora é o que eu estou falando. Qualquer mexida dele, eu vou conseguir fazer a raspagem. Mas aqui eu tenho um elevador. Se eu não conseguir fazer a raspagem em si, eu vou conseguir, no mínimo, repor a minha guarda. Já com a posição de guarda de gancho boa. Está vendo? Porque aqui eu posso muito bem inverter o meu jogo de novo, cair lá na posição. Não está lá na posição. Os! Valeu!